Um crítico vale não pela excelência dos seus argumentos, mas pela qualidade de sua escolha. Assim, Ezra Pound introduz seu ABC da literatura, um anticompêndio de literatura poética e crítica literária que objetiva trazer aos leitores interessados um método próprio e não escolástico para capacitar-se nos estudos do verso literário. Segundo McLuhan, o ABC da literatura é, ao mesmo tempo, a mais curta e a mais densa avaliação da poesia inglesa. Ainda que não se debruce tão somente sobre a poesia de língua inglesa, mas observa todos os caminhos pelos quais passou a poesia de língua inglesa até seu verso moderno. E por quê? Pois, para Pound, os artistas são as antenas da raça. A arte, como o radar, atua como se fosse um verdadeiro sistema de alarme premonitório, capacitando-nos a descobrir e enfrentar objetivos sociais e psíquicos com grande antecedência. Artistas, antenas. Uma nação que negligencia as percepções de seus artistas entra em declínio. Depois de um certo tempo, ela cessa de agir e apenas sobrevive. A organização dos poemas, após o ABC da literatura pondiano, ficou a cargo de Augusto de Campos, a partir de uma antologia de textos de vários dos principais poetas referidos, especialmente na segunda, mas também na primeira parte da obra de Pound em questão, no que se convencionou chamar de mini-antologia do Paideuma Pondiano. As traduções são de Augusto de Campos, Aroldo de Campos e Décio Pignatari, não se tratando, contudo, de versões literais, mas de recriações, segundo os preceitos paundianos, de traduções que intentam funcionar autonomamente, reeditando, com a maior precisão possível, os achados formais do original. Homero, do Canto XI da Odisseia E descemos então para o navio, e quilha contra as ondas, rumo ao mar divino e samos, mastro e vela sobre a nave negra, ovelhas a bordo e também nossos corpos, pesados de pranto e os ventos da popa, nos lançaram ao largo as velas infladas, por arte de circe e a de bela coifa. Sentados no meio do barco, o vento premindo o leme, a todo o pano, cingramos até o fim do dia. Sol rumo ao sono, sombra sobre o oceano, chegamos ao limite da água mais funda. As terras cimerianas, cidades povoadas, cobertas de névoa espessa, jamais devassada. Por brilho do sol, nem quando tende as estrelas, nem quando volve o olhar do céu, treva mais negra sobre homens tristes, reflui o oceano, chegamos ao lugar predileto por circe. Aqui cumpriram ritos, perímedes e euríloco, puxando a espada do flanco, cavei o fosso de um côvado de lado, vertemos libações a cada um dos mortos, hidromel primeiro, depois vinho doce, água e farinha branca. Então muitas preces orei sobre as débeis cabeças dos mortos, e quando imita catouros estéreis dos melhores, em sacrifício a pira coberta de oblações, uma ovelha só para tirésias negra e ovelha guia, sangue escuro escorreu no fosso, mortos cadavéricos, almas saídas do érebo, de noivas, de jovens, de velhos que muito sofreram, almas manchadas de lágrimas recentes, virgens tenras, homens muitos golpeados com lanças de bronze, restos de guerra, armas vermelhas, amotinaram-se a meu redor, clamando, pálido gritei a meus homens por mais vítimas, dizimaram os rebanhos, bronze contra ovelha, vertiam guentos, ventos invoquei os deuses, putão o forte e louvei proserpina, nua a espada esbia, sentei-me e contive o ímpeto dos mortos impotentes, até ouvir tirésias, mas antes veio Eupenor, nosso amigo Eupenor, em sepulto largado na terra larga, membros que abandonáramos na casa de Circe, sem prantos, sem manto, pois outros feitos urgiam, lastimável espírito, e gritei rápidas palavras, Eupenor, como chegaste a esta praia escura, a pé ultrapassando os marinheiros, e ele grave, má sorte, muito vinho, no mirante de Circe adormeci, rolei pela longa escada, bati no contraforte, partido o nervo da nuca, a alma buscou o averno, porém a ti, ó rei, suplico, sem manto, sem pranto, recorda-me, reúna minhas armas num sepulcro, junto ao mar e gravas, um homem sem fortuna e um nome por fazer, e ergue nele o remo que usei entre os amigos. Safo Em torno a Silene esplêndida, os astros recolhem sua forma lúcida, quando plena ela mais resplende, alta argenta, morto o doce Adonis, e agora, se terei a que nos resta, lacerai os seios donzelas, de lacerai as túnicas. Ontologia clássica chinesa compilada por Confúcio O de 93 Moças como nuvem, na porta a este, como nuvem e este coração resiste, lenço de seda cinza, veste de seda simples, só ela para mim, tambores e símbolos existe. Moças como junco no portão de ameias, como junco e junto o coração desdenha, pano de cor garança, veste de seda branca, só ela me deixa, vermelho garança, tremor de beleza. O de 274 Mão de rei voo não cai só sua, não faz qual sol no só de dia, chante no céu fez reis sheng e kang, moldou os réis, talhou-lhes luz, gongo flauta soam, tantã no tom, som do bom grão, se ouvem então, quem faz, faz bem, quem não tem fim, um dom do chão, vem com o grão. Litaipou Improviso Lamento do Guardião da Fronteira Lamento do Guardião da Fronteira que sopra o vento carregado de areia, solitário desde a origem do tempo até agora, árvores caem no outono, a relva amarelece, galgo torres e torres para vigiar a terra bárbara, desolado castelo, céu, amplo deserto, nenhum muro de pé sobre esta aldeia, ossos alvos com milhares de geadas, altas pilhas cobertas de árvores e grama, quem fez isso com que isto acontecesse, quem trouxe a cólera imperial flamante, quem trouxe o exército com tambores e timbales, bárbaros reis, de uma primavera suave a um outono de saque e sangue, trezentos e sessenta mil, e tristeza, tristeza como chuva, tristeza para ir, tristeza no regresso, desolados, desolados campos, e nenhuma criança de campanha sobre eles, não mais os homens para a ofensa e a defesa, há como sabereis de toda esta tristeza, no portão do norte, com o nome de Hiraku esquecido, e nós guardiões pasto dos tigres. Cátulo Vivamos, meia lésbia, a quem amemos? Vivamos, meia lésbia, e amemos, e as grandes vozes velhas, todas, valham para nós menos que um vintém, os sóis podem morrer e renascer, quando se apaga nosso fogo breve, dormimos uma noite infinita, dá-me, pois, mil beijos, e mais cem, e mil, e cem, e mil, e mil, e cem, quando somarmos muitas vezes mil, misturaremos tudo até perder a conta, que a inveja não põe o olho de agouro no assombro de uma tal soma de beijos. Tão caro a mim quanto a moça, de pernas ágeis dizem, a maçã de ouro, graças a qual desatou a cintura, longamente ligada. Salve, nec mínimo poelha naso. Salve, moça de nariz não mínimo, de pé não lindo, de olhos não negros, de dedos não longos, de boca não breve, de linguagem não muito distinta, amiga do debochado formiano, a ti, beleza de província, comparam minha lésbia, ó século sem graça e sem raça. O vídeo do livro 3 das metamorfoses O navio aportou em cima Os homens queriam água da fonte E perto da nascente um menino Tonto como o mosto da uva Paranachos, sim, nós te levamos para Naxos, vem conosco garoto, não por aí, mas este é o caminho de Naxos e eu disse, é um bom barco. E um foragido italiano me atirou contra os cabos da proa, procurado por crime na Toscana e os vinte contra mim, loucos pelo preço de um escravo. E afastaram o navio de cio, desviaram a rota, E o menino despertou com o tumulto E olhou para além da proa, para o leste, para o estreito de Naxos. Milagre do Deus, então milagre, navio imóvel no redemoino, era dos ramos, rei penteu, uva sem semente de espuma do mar. Era nas vigias, sim, eu, a sete existava lá, e o Deus a meu lado, água fluindo sob a quilha, onda contra a copa e da proa a esteiras correndo. E onde era a murada, agora videiras, e trepadeiras onde era o cordame, pâmpanos nas cavilhas, pesadas vinhas nas hastes dos remos, e de nenhuma parte um sopro, cálido sopro em meus tornozelos, sombras no espelho, feras, uma cauda felpuda sobre o nada, rosnar de lince em um acre odor de feras, onde havia cheiro de alcatrão, resfôlego e pisadas de feras, faísca de olhos o ar negro, céu tenso seco sem tempestade, resfôlego e pisadas de feras, pelos roçando meus joelhos, sussurro de aéreos casulos, magras formas no éter, e o navio como um casco no arsenal, inerte como boi no guincho, costado imóvel no estaleiro, cachos de uvas sobre os ganchos, vácuos se encorpando, ar sem vida ganhando nervos, felino lazer de panteras, leopardos farejam uvas nas vigias, panteras agachadas junto à escotilha, e o mar azul profundo à nossa volta, verde e vermelho sombras, e li eu doravante a setes meus altares, sem temer nenhum cativeiro, sem temer nenhum felino dos bosques, ileso entre meus linces, alimentando com uvas meus leopardos, o Líbano é meu incenso, as vinhas crescem em meu louvor, ondas agora mansas nas correntes do leme, negro focinho de um delfim, onde fora-lhe cabes escamas sobre os remadores, e eu reverencio, eu vi o que vi, quando trouxeram o menino eu disse, há um Deus nele, embora eu não saiba que Deus, e me jogaram contra os cabos da proa, eu vi o que vi, a face de Medom, cabeça de um dourado, braços definhando em barbatanas, e tu, Penteu, melhor ouvires a Tiresias e a Carmo, ou a sorte desertará de ti. Possa eu contar em veros versos vários, no jargão da jornada como dias duros, sofrendo suportei, terríveis sobressaltos me assaltaram, e em meu batel vivi muitos embates, duras marés e ali noites a fio, em vigília sem fim fiquei, o barco rodopiando entre os recifes, frio aflitos, os pés pela geada congelados, granizo seus grilhões, suspiros muitos, partiram do meu peito, e a fome fez, feridas no meu brilho, para ver, quanto vale viver em terra firme, ouçam como o danado em mar de gelo, venci o inverno a vogar, pobre pós-proscrito, privado de meus companheiros, gosma de gelo, granizo grudado, sem ouvir nada além do mar amargo, a onda froco fria e o grasnido do cisne, no meu ouvido como um gruir de ganso, riso de aves marinhas sobre mim, pés d'água entre penhascos contra a popa, plumas de gelo e às vezes a águia aguáia, com borrifos nas guias, nenhum teto, protege o navegante ao mar entregue, e o que não sabe o que vai em vida mansa, rico e risonho os pés na terra estável, enquanto meio morto mourejando, eu moro em imóvel mar. Guillaume de Portier Canção Quero que saibam o valor da canção se de boa cor que elaborei com o meu calor neste mister eu levo a flor ninguém me bate, irei prová-lo assim que for dado o remate conheço bem, senso e loucura conheço honra e desventura já senti pavor e bravura mas se propõe um jogo de amor não fico atrás escolho sempre o que é melhor do que me apraz conheço bem quem me quer bem e sei quem me quer mal também quem ri de mim quem me convém e se de mim se achega alguém sei muito mais como saber prezar a quem prazer lhe faz bem haja aquele de onde vim pois que soube fazer de mim alguém tão bom para este fim que eu sei jogar sobre coxim de qualquer lado não há ninguém que o faça assim por mais dotado bendigo a Deus e a São Julião por tão bem cumprir a missão e jogar com tão boa mão se alguém precisa de lição que venha logo as que vierem voltarão sabendo o jogo chamam-me o mestre sem defeito toda mulher com quem me deito quer amanhã rever meu leito neste mister sou tão perfeito tenho tal arte que tenho pão e pouso feito por toda parte e não me digam que isso é prosa ainda outro dia tive a prova jogando uma partida nova sai-me bem o meu primeiro lance de dados não vi os de nenhum parceiro tão bem jogados mas ela disse com desprezo os vossos dados não tem peso vos desafio a uma outra vez e eu montepelier não vale o preço destes pedaços e ergui-lhe o avental xadrez com os dois braços depois de erguer o tabuleiro joguei os dados dois foram cair colados e o terceiro feriu no meio o tabuleiro e estão lançados Bertrand de Born Serventes um serventes que em nada falha e que não me custa uma palha compus para dizer com arte que irmão ou primo me comparte do ovo a última migalha mas se depois quer minha parte não quero mais a comunalha do meu lugar não me tresmalho por maior que seja o trabalho que dão a Demar e Ricardo ergo-me em alto estandarte a rixa agora os atrapalha se não houver rei que os aparte amigo a amigo se estralhaça Guilherme de Gordom não há valente nem paspalho não há valente nem paspalho que contra mim ou cedo ou tarde não arremeta seu chanfalho de balde como um espantalho busco barões por todo atalho na vanguarda ou na retaguarda para fundir numa alabarda de bom metal contra a canalha que até os anéis de São Leonardo são mais rígios do que esta tralha Tyler Ande não trota nem malha como os demais da sua igualha não sabe armar lança nem dardo engorda só como um lombardo de guardanapo e de toalha vai engrossando a pão e lardo a boa vida o amortalha a perigord junto a muralha onde o tumulto mais farfalha virei armado em meu baiardo e se topar algum testardo verá meu gládio como atalha que irei servir ao molho pardo miolos mexidos com malha barões Deus vos tenha em resguardo e vos anime e vos valha para dizeres a Ricardo o que o pavão disse a gralha Bernad de Ventador Quan vei la lauseta mover ao ver a ave leve mover alegre as alas contra a luz que se ouvido e deixa colher pela doçura que a conduz ah, tão grande inveja me vem desses que venturosos vejo é maravilha que o meu ser não se dissolva de desejo ah, tanto julguei saber de amor e menos que supus sei, pois amar não me faz ter essa que nunca farei jus ah, de mim de mim é assim também de mim e tudo o que desejo tomou e só deixou querer maior e um coração sobejo eu renunciei a me reger desde o dia em que os olhos pus no olhar que vi transparecer no belo espelho em que reluz espelho, pois que tive bem morri na luz do teu reflexo como perdido de se ver narciso no seu próprio complexo nas mulheres não sei mais crer nenhuma agora me seduz se ela não quer me conhecer a desconheço em minha cruz nenhuma delas me convém e o que elas fazem não tem nexo de nenhuma quero saber desprezo a todas do seu sexo bem feminino é o proceder dessa que me roubou a paz não quero o que deve querer e tudo o que não deve faz mas sorte enfim me sobrevém fiz como um louco numa ponte e tudo me foi suceder só porque quis mais horizonte piedade já não pode haver no universo para os mortais se aquela que a devia ter não tem quem a terá jamais há como acreditar que alguém de olhar tão doce e clara fronte deixe que eu morra sem beber água de amor na sua fonte já que ela não me quer valer e não se move com meus ais e nem sequer lhe dá prazer que a ame não lhe direi mais parto e abandono o todo bem matou-me morto lhe respondo me vou pois ela não me quer a amargo exílio não sei onde tristão não devo mais dizer só sei que vou não sei aonde calo o meu verso e o meu viver da alegria e do amor me escondo arno daniel aura amara aura amara branqueia os bosques carcome a cor de da espessa folhagem os bicos dos passarinhos ficam mudos, pares e ímpares e eu sofro a sorte dizer louvor em um verso só por aquela que me lançou do alto abaixo em dor madama que me doma foi tão clara a luz do seu olhar que no meu coração gravou a imagem dos ricos rios seus vinhos damas iludos parecem-me vulgares só tenho um norte morrer de amor imerso no olhar da bela que me tomou de assalto seu servidor ser dos pés a coma amor para que queres mais provar é inútil torturares o teu págin só os picos dos teus espinhos pontiagudos dares flor negares a alma é forte mas o corpo inverso já se rebela e quer de um salto colhe-la a flor de boca beijo e aroma só me ampara essa quem vivo ao orar no calor da sua hospedagem justifica os meus descaminhos muda os pesares dos meus pensares mas antes morte me propor adverso do que perdê-la meu sobressalto que o seu valor é mais que qualquer soma face cara que me faz pervagar sem temor atrás de uma miragem nos becos pelos caminhos mais desnudos por ares e por mares em louco esporte desprezo o humor perverso e surdo a ela sobre amo o falto o dissenso amor maior que a deus tem doma vai prepara canções para doar trovador ao rei em homenagem rústicos pães duros linhos serão veludos raríssimos manjares parte com porte embora em dor subverso venero o anel a aragon baldo vai teu ardor pois quem comanda é Roma eila em seu forte combatedor converso em sua cela sou prisioneiro arnaldo este sabor de amar ninguém me toma noi grandes vejo vermelhos verdes blaus brancos cobaltos vergenes planos planaltos montes vales a voz dos passarinhos voa e soa em doces notas manhã tarde noite então todo o meu ser quer que eu coloro o canto de uma flor cujo fruto é só de amor o grão só de alegria e o olor de noi grandes doutes braes e crits doces ais gritos áreas cantares juras ouço das aves que pelo ar afora voam aos pares como qualquer homem enamorado faz a amiga que ama mas eu ante a mais bela a que me rendo devo cantar de amor maior em obra sem fala falsa ou rima de costume não houve atritos nem padeci torturas ao penetrar nas torres onde mora a dama quem desejo com mais fome do que nenhum mortal que o amor inflama pois todo dia gemo e me destendo pela dama melhor que as damas dobra como a beleza faz a ira ou ciúme foram benditos meus votos pelas puras mãos dessa que proclamo por senhora ouro diante do qual o bronze some beijamo-nos e a dama em doce trama o seu manto estendeu-me defendendo do vil bajulador língua de cobra que lança fel sob a fala de gume deus dos aflitos que vistes com prendura os cegos longos na mais dura hora permiti que este amor que me consome se consume afinal em minha dama e que eu em sua câmara jazendo seu belo corpo aos beijos rindo abra e que o remire contra a luz do lume guido cavalcante dona me prega pediu-me uma senhora fale agora de um acidente geralmente forte e de tal porte que é chamado amor quem moro nega prove-o novamente mas um presente entendedor requeiro nem espero de um baixo coração conhecimento aberto a esta razão se não se apega a natural sustento meu intento não vai poder provar onde ele nasce quem o faz criar qual é sua virtude e sua potência a essência e depois o movimento o encantamento que há em dizer amar e se alguém pode vê-lo à luz do olhar naquela parte onde está a memória assume estado toma forma qual na escuridade diáfano de lume que vem de marte entre nós demora ele é criado com sensível norma da alma costume cordial vontade vem da forma visível que se entende e apreende no possível intelecto sujeito seu lugar e residência lá o pesar não acha permanência pois que de qualidade não descende resplende feito seu perpétuo efeito deleite não alcança mas vivência a nada mais delega semelhança não é virtude mas daquela vem perfeição que se põe de tal feição não racional mas dos sentidos digo foge a saúde o juízo que mantém dando a intenção como a razão igual de ser mimal é deste vício amigo de seu poder resulta às vezes morte se a forte contradita a este poder que deve ser a vida predisposto não que da natureza seja oposto mas qual da perfeição quem porventura se descura viver não se diria senhoria lhe falta por sustento ou quem relega ou quem relega a esquecimento produz-se quando a volição é tal que ultrapassando o natural limite já não permite o enfeite do descanso move mudando a cor o riso em pranto enquanto o rosto descomposto faz paz não o tenta e se verá que enfrenta com mais frequência a gente de vontade suspiro escolhe a nova qualidade e os olhos move a um sítio que é sem forma livra-se a ira e o fogo então assoma não pode imaginar quem não o prova que não se mova mas que fique absorto nem gire em mira de alegria o jogo requer amor ao mais e ao menos douto tira por similar simile olhar faz o prazer mais certo parecer assim tão perto está descoberto agora sem crueza os dardos lança beleza que o amor se fez destreza merece a palma a alma que ela alcança não pode ser no rosto percebido ferido o homem cai branco no alvo quem ouve bem forma não vê nem algo se vê de amor que dessa forma vem fora da cor fora da essência pura por noite escura esquiva a luz radia digno de fé fora de vilania que dele dele só nasce mercê voa seguramente vai canção aonde queiras tão bem trabalhada que tua razão será sempre louvada de pessoa que tenha entendimento estar com outras não é teu intento dante recordo recordo ao certo como entrei tomado de uma sonolência estranha quando a vera vereda abandonei sei que cheguei ao pé de uma montanha lá onde aquele vale se extinguía que me deixara em solidão tamanha e vi que o ombro do monte aparecia vestido já dos raios do planeta que toda gente pela estrada guia então a angústia se calou secreta lá no lago do peito onde emergira a noite que tomou minha alma inquieta e como náufrago depois que aspira o ar abraçado a areia rede vivo vira-se ao mar e longamente mira o meu ânimo ainda fugitivo voltou a contemplar aquele espaço que nunca ultrapassou um homem vivo depois que descansei o corpo laço recomecei pelo pleno deserto pé firme embaixo mas em certo passo e quando o fim da estrada estava perto um leopardo ligeiro de repente que de pele manchada era coberto surgiu e se postou na minha frente e com tal vulto encheu o meu caminho que só voltava ou viava em minha mente era hora do tempo matutino subiu o sol seguido das estrelas que o acompanhavam quando o amor divino moveu primeiro aquelas coisas belas já não temia tanto a aparição daquela fera de gaiata pele a hora clara e a suave estação mas o temor de novo me conquista a imagem imprevista de um leão que parecia vir na minha pista com alta fronte e fome escancarada como se o ar tremesse a sua vista e uma loba magra macerada de todas as espécies de avidez que levou muita gente a derrocada fez-me sentir o peso de meus pés e fiquei preso ao pó do meu pavor sem esperança de sair do res tal como a gente rica perde a cor quando sente a fortuna abandoná-la que que sabe chorar a sua dor assim a fera me deixou sem fala e vindo ao meu encalço a loba atroz me encurralava lá onde o sol cala franco avilon balada dos enforcados irmãos humanos que ao redor viveis não nos olheis com duro coração pois se aos pobres de nós absolveis também a voz deus vos dará perdão aqui nos vê desprezos cinco seis quanto era carne viva que comia foi devorado e um pouco apodrecia ficamos cinzipol os ossos sós que de nossa aflição ninguém se ria mas suplicai a deus por todos nós se dizemos irmãos vós não deveis sentir desprezo embora condenados tenhamos sida em vida bem sabês nem todos tenham sentido sentados desculpai nos que já estamos gelados perante o filho da virgem maria que seu favor não nos falte um só dia para livrar nos do inimigo atroz estamos mortos que ninguém sorria mas suplicai a deus por todos nós a chuva nos lavou e nos desfez e o sol nos fez negros e ressecados corvos furaram nossos olhos e eis nos de pelos e cílios despojados paralíticos nunca mais parados para cá para lá como o vento varia ao seu talante sem cessar levados mais bicados do que um dedal a voz não ofertamos nossa confraria mas suplicai a deus por todos nós meu príncipe jesus que a tudo vês não nos entregues a soberania do inferno que só ouvimos tua voz homens aqui não cabe zombaria mas suplicai a deus por todos nós so william shakespeare uma canção de ariel teu pai repousa em paz a trinta pés de seus ossos coral se fez aquelas pérolas que vês foram seus olhos uma vez nada que a dele se perdeu metamorfose o reverteu em algo estranho e nobre sereias tangem o seu dobre dlim dlam silêncio sino agora dlim dlam hora do macbeth amanhã 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 rasteja em passo o parco dia a dia até a última sílaba do tempo e os ontens todos só nos alumiam o fim no pó apaga apaga vela breve a vida é só uma sombra móvel pobre ator que freme e treme o seu papel no palco e logo sai de cena um conto tonto dito por um idiota som e fúria significando nada John Donnie o êxtase onde qual almofada sobre o leito grave da areia inchou para apoiar a inclinada cabeça da violeta nós nos sentamos olhar contra olhar nossas mãos duramente cimentadas no firme bálsamo que delas vem nossas vistas trançadas e tecendo os olhos em um duplo filamento enxertar mão em mão é até agora nossa única forma de atadura e modelar nos olhos as figuras a nossa única propagação como entre dois exércitos iguais na incerteza o acaso se suspende nossas almas dos corpos apartada por antecipação entre ambos pendem e enquanto alma com alma negocia estátuas sepulcrais ali que damos todo dia na mesma posição sem mínima palavra todo dia se alguém pelo amor tão refinado que entendesse das almas a linguagem e por virtude desse amor tomado só pensamento a ela se chegasse pudera sem saber que alma falava pois ambas eram uma só palavra nova sublimação tomar do instante e retornar mais puro do que antes nosso êxtase dizemos nos dá nexo e nos mostra do amor o objetivo vemos agora que não foi o sexo vemos que não soubemos o motivo mas que assim como as almas são misturas ignoradas o amor reamalgama a misturada alma de quem ama compondo duas numa e uma em duas transplanta a violeta solitária a força cor a forma tudo que era até aqui degenerado e raro ora multiplica e regenera pois quando o amor assim uma na outra interanimou das duas almas a alma melhor que dessas duas brota a magra solidão derrota e nós que somos essa alma jovem nossa composição já conhecemos por isto os átomos de que nascemos são almas que não mais se movem mas que distância e distração as nossas aos corpos não convém fazermos guerra não sendo nós são nossos nós as inteligências eles as esferas ao contrário devemos ser-lhes gratas por nos a nós haverem atraído emprestando-nos forças e sentidos escória não mas liga que nos ata a influência dos céus em nós atua só depois de se ter impresso no ar também é lei de amor que alma não flua em alma sem os corpos transpassar como o sangue trabalha para dar espíritos que as almas são conformes pois tais dedos carecem de apertar esse invisível nó que nos faz homens assim as almas dos amantes devem descer as afeições e as faculdades que os sentidos atingem e percebem se não um príncipe jaz aprisionado aos corpos finalmente retornemos descortinando o amor a toda gente os mistérios do amor a alma o sente porém o corpo é as páginas que lemos se alguém amante como nós tiver esse diálogo a um ouvido a ambos que observe ainda e não verá qualquer mudança quando aos corpos nos mudamos marca Alexander Boyd de areia a areia selva-selva eu ando presa da minha frágil fantasia como o vime que o vento vai dobrando ou a folha avogar na ventania um cego pela mão me está levando que uma criança fútil tem por guia e uma mulher esguia trai nadando nada do mar mais ágil que o menguia triste de quem a vida toda arar soar a areia e semeia no ar porém mais triste é aquele que se lança movido pelo ímã do mal amar no fogo atrás de uma mulher de mar guiado por um cego e uma criança Robert Herrick uma doce desordem nos vestidos ateia a chama dos sentidos a cambraia que cai por sobre os braços como se por acaso um laço em desalinho aqui e ali a sujeitar o púrpuro espartilho um punho que revela negligente fitas que saem confusamente uma onda que monta há quem não note da tempestade do saiote um cordão de sapato em cujo laço vejo um civil desembaraço movem-me mais do que se a arte é por demais precisa em toda parte a serpente a serpente de seda julia a sorrir lançou um laço de seda e prata em minha face a seda azul subitamente passou como se uma serpente a rapidez me surpreendeu mas se fez medo não mordeu sobre os vestidos de julia quando em sedas passei a minha julia penso quão docemente flui a liquefação de suas vestes mas quando lanço minha vista a vibração que ao seu andar se livra sinto cintilações celestes lord rochester fosse eu que por acaso levo o nome da rara e prodigiosa espécie o homem livre para escolher meu próprio curso a carne certa e o sangue natural queria ser macaco cão ou urso tudo menos o fútil animal tão orgulhoso de ser racional Walter Savage Landor 189 pode uma jovem ter tamanho a cinte em harmonias ter tanto requinte a ponto de indagar quando pretendo escrever um soneto ó que portento um soneto jamais a rima obceca os italianos sua prosa seca e amontoei já mais de três vintenas com sorte e morte e cuor amor apenas mas porque nós devemos sem embargo de haver de tudo um pouco doce e amargo dizem-me em sã consciência porque cargas nós que lançamos largas redes na água devemos retalhá-las e antepor ao amplo oceano um débil coador ora se me pedires outra vez uma coisa tão fútil isso é juro que pagarás caro esse veso para mostrar-te todo o meu desprezo primeiro escreverei teu nome em cima depois farei a tinta rima a rima um monte de sonetos cada qual chamando-te de estrela lua ou sol até que no sensal de tal remédio todos os menestréis morram de tédio Rosiaymer ah de que vale a nobre raça ou a forma divina de que vale beleza graça Rosiaymer ruínas já que chorar só não mais ver é dado ó rosa em teu apreço um dia de suspiros e saudades eu escureço Robert Browning do Sordelo livro primeiro na região de Mântua parte é pântano parte pinhal carvalhos rubros bordos no raso d'água o próprio mincio afoga-se em areia no ístio mas é um brejo no inverno até os muros da cidade ali se via uns trinta anos antes dos fatos desta noite só um lugar a salvo da miséria e era goito apenas um castelo entre montanhas abetos e lariços estrangulam as gargantas de acesso e anéis vinhedos cercam o resto como alguém num cercado o rude espanto a prevenir angústia e protegido por seu próprio encanto sobranceiro o castelo contemplava acima e abaixo as latadas de vinhas aonde vinham colheita respingar as ventoinhas entre porém passe além desse aranzel de corredores pecados sugestões degraus escuros serpeios e sombrias galerias ganhe os recessos íntimos e alcance um aposento de painéis de bordo essa bruma que paira sobre eles se oirifaz e nela se desfaz a luz do sol nos entalhes sutis desocultando as sábias leis do islam a sombra que os frustrava era um jato surto de lances de colunas finas cortadas como renques de palmeiras fustes do teto capitéis em beijo a beijo que na mente do arquiteto enroscam-se bacantes em cortejo faces em fogo frontes tensas ombros purpureando esvoaçam cabelos é uma figura em pelúcia de bode carrega os cachos de vinde malindas palmirmãs mas logo vejo a atração principal está vendo acritas sombras pesam no teto e das fendas estreitas do contraforte em luz em fatias aponta para um ponto maravilha e agora baixos olhos uma fonte maciça veio cinza desabada sobre vultos cariate desvergando ao fardo alvo mármore da carne de Eva sob o dedo de Jeová gemer de vida estremecendo a neve bordos da fonte aos ombros as mocinhas volvem ao chão olhar a meias pálpebras braços brandos as costas umas outras em cruz nos seios algumas os olhos cobrindo ou pálida sustentando o queixo ou os braços largados em imóvel desamparo vestais da morte índo-se ao som da grave grade sobre a tumba pacientes garotas sem rumor sacerdotisas resignam-se a culpa e a purga eterna de uma sina impura depois de um gozo fundo até a borra e ao fim do dia vem sordelo interceder por elas sentando-se em ronda junto a cada estátua fiel da tarde e quase igual a elas não for o espaço um certo espaço e em meio a um terror obscuro até que o pôr do sol estale em sete ouros globos pelas frinchas do esteio não estremece a menina não a anima um sorriso tal se a carga de um grão se aliviasse e de um grau a sombra que lhe mancha fronte e não desfia-se uma conta do rosário no qual a cripta conta as contribuições daquela que mantém sob custódia edward fitzgerald do rubaiate de omar caiam nove em nashapuro ou babilônia alguma taça ou amarga ou doce sempre espuma verte o vinho da vida gota a gota vão-se as folhas da vida uma a uma vinte e cinco a vem vivamos mais que a vida vem antes que em pó nos deponham também pó sobre pó e sobre o pó pousados sem cor sem sol sem som sem sonho sem sessenta e cinco inferno ao céu do beco sem saída uma só coisa é certa voa a vida e sem a vida tudo mais é nada a flor que for logo se vai florida tristan coubier epitáfio salvo os amorosos principiantes ou findos que querem principiar pelo fim há tantas coisas que findam pelo princípio que o princípio principia a findar por estar no fim o fim disso é que os amorosos e outros findarão por principiar a reprincipiar por esse princípio que terá findo por não ser mais que o fim retornado que principiará por ser igual a eternidade que não tem nem fim nem princípio e terá findo por ser também finalmente igual a rotação da terra onde se findará por não distinguir mais onde principia o fim de onde fim do princípio o que é todo fim de um princípio igual a todo princípio final do infinito definido pelo indefinido igual um epitáfio igual um prefácio e vice-versa sabedoria sabedoria das nações matou-se de paixão ou morreu de preguiça se vive é só de vício e deixa apenas isso não ser a sua amante foi seu maior suplício não nasceu por nenhum lado e foi criado como mudo tornou-se um arlequim guisado mistura dúltera de tudo tinha um não sei o que sem saber onde ouro sem trocado para o bonde nervo sem nervo vigor sem garra alma faltava uma guitarra amor sem bastante fome muitos nomes para ter um nome idealista sem ideia rima rica sem matéria-prima de volta sem nunca ter ido se achando sempre perdido poeta apesar do verso artista sem arte ao inverso filósofo vidiverso um sério cômico sem sal ator não soube seu papel pintor dó rem fá sol e músico usava o pincel uma cabeça sim de vento muito louco para ter tento seu mal foi singular demais seus pés quebrados pés demais aves rara mas de rapina macho com manha feminina capaz de tudo bom pra nada com certeza por certo errada pródigo como filho errante do testamento herança vacante rebelde com receio do lugar comum não saia do lugar colorista sem cavalete incompreendido abriu o peito chorou cantou em falsete e foi um defeito perfeito não foi alguém nem foi ninguém seu natural era o ar bem posto em pose para a posteridade cínico na maior ingenuidade impostor sem cobrar imposto seu gosto estava no desgosto ninguém foi mais igual mais gêmeo irmão siamês de si mesmo viu-se a si próprio ao microscópio micróbio de seu próprio ópio viajante de rotas perdidas SOS sem salvavidas muito cheio de si para aturar-se cabeça alta espírito ativo findou sem saber findar-se ou vivo morto ou morto vivo aqui jaz coração sem cor desacordado um bem logrado malogrado paisagem má praias de ossos a onda estertora seus dobres são a som na areia palude pálido o luar devora grandes vermes é a sua ceia torpor de peste somente a febre cose o duende danado dorme a erva que fede vomita lebre bruxa medrosa que se some a lavadeira branca junta os trapos surrados dos defuntos ao sol dos lobos e os sapos eidos anões de vozes melancólicas que envenenam com suas cólicas os cogumelos seus escabelos um soneto com a respectiva receita aprontar o papel e formar bem as letras versos fiados a mão de um pé uniforme enfila pelotão de quatro lado a lado ao marcar a censura um desses quatro dorme soldadinho de chumbo dorme em pé entalado sobre o rail do pindo eis a linha eis a forma e os quatro fios de telégrafo logo obrigado em cada estaca rima exemplo clorof clorof verso é um fio pela rima igualado telegrama final vinte palavras médios um soneto é um soneto ó musa de arquimedes a prova do soneto é por uma adição quatro e quatro são oito eia adiante procede a soma de três mais três solto o pegaso a rédea ó lira ó delírio ó soneto atenção Arthur Rambo venus anadiomine como de um verde túmbulo em latão o volto de uma mulher cabelos brunos empastados de uma velha banheira emerge lento e estulto com déficits bastante mal dissimulados do colo graxo e gris saltam as homoplatas amplas o dorso curto que entra e sai no ar sob a pele a gordura caem folhas chatas e o redondo dos rins como a querer voar o dorso é avermelhado em tudo há um sabor estranhamente horrível notam-se a rigor particularidades que demandam lupa nos rins dois nomes só gravados clara venus em todo o corpo move e estende a ampla garupa bela horrorosamente uma úlcera no ânus cocheiro cocheiro bêbado alacri vai nacri rei acri lei fi acri cai dama tombo lombo dói clama ai julis laford locuções dos pierros nove teu olhar uri tem o ar de um memento mori que diz no fundo ah deixe estar mas direi tudo de uma vez e porque parto a fé de honrado bardo francês teu coração tem fiador honesto o meu vive de duplicatas levadas a protesto outro lamento de lord pierrot essa que me vai pôr ao corrente da fêmea eu lhe direi então com ares indiscretos a soma dos ângulos de um triângulo minha alma é igual a dois retos e se lhe sai este grito deus meu como te amo deus reconhecerá os seus ou estoutro incisivo meus teclados tem alma só tu serás meu tema eu tudo é relativo com todo olhar sentindo-se banal agora não me amas nem um pouco e eu não sou nada feia mas eu com um olhar em que si mesmo se alheia bem obrigado e a senhora ah qual de nós é o mais fiel apostemos só se quem perde ganha ou lágrimas de amor ah tu te cansarás primeiro estou certa primeiro as damas por favor enfim se ela um dia morre nos meus livros doce como quem decifra um mistério terei terei uma hora essa ainda pouco estava viva mas então era sério penúltima palavra o espaço a vida ida sem traço o amor seu preço desprezo e dor o sonho infindo é lindo suponho que vou fazer do ser que sou isto aquilo aqui ali é o Amém. Amém. Amém.